Música Domingo acontece o segundo turno das eleições aqui em Aracaju. O Tribunal Regional Eleitoral já começou a distribuição das urnas eletrônicas para as sessões eleitorais aqui da capital. A primeira remessa de urnas eletrônicas já está sendo transportada para a segunda zona eleitoral, que corresponde à região central de Aracaju. Só que essas 350 urnas, aproximadamente, vão primeiro para o SESI, para passar por uma última verificação. Todas as urnas são ligadas e são verificadas. É verificado data e hora, se tem algum problema. E apresentando problema, esse problema já é corrigido, para que no domingo, quando começar a votação, todas estejam ok. Em seguida, o cronograma de hoje vai atender a 36ª Zona Eleitoral. E no sábado, a 1ª e a 27ª Zonas Eleitorais. As 144 mesas de justificativa já estão no interior de Sergipe, para atender aos aracajuanos que estão fora do domicílio eleitoral. Agora, o envio de urnas eletrônicas é para as 1.118 sessões eleitorais de Aracaju. E para que esse segundo turno aconteça sem transtornos, o TRE aumentou o número de urnas disponíveis. O segundo turno é mais tranquilo, porque é só na capital, as urnas já estão todas verificadas, estão todas sem apresentar defeitos. Aumentamos o número de contingências, mais 20%, porque se houver problemas, a gente tem mais urnas reservas, para que o pleito aconteça da melhor forma possível. Obrigada. 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 Obrigada.